Oi, se inscreve no canal e até mais um vídeo bom, galera! Estou aqui na MC Central pra gravar vocês mais uma passagem de Skawars E é o seguinte, galera, eu estou desfocada Ou não, né? Mas tudo bem Então, galera, eu vim aqui hoje na MC Central pra gente gravar um Skawarsinho maroto Então, sem mais informações, eu vim entrar na partida e eu já volto Beleza, galera! Entrei numa partida e, mano do céu! Eu já vim fundir umas aqui, velho Deixa eu aumentar o volume, né? Porque senão fica meio complicado, não é muito legal Sem volume não é legal Então, beleza! Vamos lá! Ah, eu vou pegar espada, né? Porque a gente já veio fundzima, fundzima do bagulho Então, beleza! Cara, eu estou muito ansiosa Porque domingo, domingo é meu aniversário, dia 24 de maio E eu estou mega ansiosa, tá ligado? Porque vai rolar umas coisas aqui em casa, tá ligado? Tipo, com as amigas e tal Eu vou gravar muito vlog Mano, eu acho que eu vou gravar tipo uns... Sei lá, velho, eu vou gravar muito vlog, galera, com elas E vocês vão curtir pra caramba, velho Então, eu estou bastante ansiosa Ah, e tinha uma galera que eu vi no Twitter que queria mandar presente Lembrancinha, alguma coisa, uma cartinha No meu aniversário Eu deixo na descrição sempre, beleza, galera? O endereço que vocês podem mandar Podem ficar tranquilos que vai chegar até mim Um monte de gente já me mandou Tipo, um monte de gente não Uma galera já me mandou E chegou tranquilo até mim Nenhum se perde no caminho e tal E relaxa que vai chegar até mim Se você mandar nesse endereço da descrição Vamos lá pro meio já, né? Vamos lá pro meio! Vamos lá aqui Ok, deixa eu arregaçar as mangas aqui Porque tá osso Tá osso, vamos lá Ok, calma, gente Calma Eu sou só uma criança feliz Calma Vamos descer aqui, ó Gostaram, né, velho? Eu sei que vocês gostaram dessa descida like a ninja, velho Vamos lá Vamos pegar... Opa, a maçãzinha é sempre bom, né? Muito bom maçã Aquela massa gostosa Vamos lá Vamos pegar aqui Bonito, maravilhoso Aqui Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa Não tem Então hoje como eu estou frenético Eu vou descer no modo ninja Opa, amigues Já tô no combo, né, cara? Já tô no combo Vem, meu parceiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fecha dele Dá muito dano Dá muito dano Dá muito dano Ai, meu Deus A fecha dele dá muito dano A fecha dele dá muito dano Nossa, já toma, né, parça? Já toma, né, parceiro? Aqui, beleza? Opa! Já ganha, bebê Já ganha Primeira partida Eu já ganho Dá pra mostrar que aqui, ó Aqui, ó Patente alto Da aula é bigode grosso Ok, galera Entra aqui de novo De novamente Aqui no mapa Paris Porque vocês estão ligados Que quando eu empolgo Caraca, meu fone tá chiando, velho Eita chufana Meu fone tá chiando, galera Caraca, meu fone tá chiando, velho Peraí, galera Tá vindo alguém aqui pra cá Já matar, né? Não merece viver Caraca, tá rolando uma treta insana aqui, velho Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo GG Caraca, velho Meu fone de ouvido tá chiando Olha isso Ó Tá, galera Consegui arrumar aqui Já passou muito tempo do jogo Tipo, muito tempo mesmo Eu não sei se eu vou conseguir ganhar E, tipo, bugou o áudio do jogo Então eu vou ter que conseguir ganhar essa partida Sem o áudio, velho Que rolezaço Eu tava com uma medo Porque tava chiando muito meu microfone, tá ligado? Tava chiando pra caramba Peraí O cara tá me acertando as flechas aqui Beleza Já toma, meu amigo Opa Opa, eu também já tomo, né, Bibi? Vamos pra lá Só falta ele Não Mas Falta ele Pera Pera Não, não vai tacar em mim, não Calma Calma Ah, não, não, não Ele consegue me tacar daqui Atacar, no caso, né, Bibi? Tacar é impossível Aqui, 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 aqui Tu, tu, tu Falou Nossa Já vem essa fachada, ó Tchau Flecha Nós Caraca, ganhei Consegui ganhar, velho Que GG Valeu, falou pras amigas aí Valeu, falou e tchau Beleza, galera Entrei em mais uma partida E eu consegui arrumar o bug que tava dando no meu fone Meu fone começou a chiar do nada, tá ligado? Não é mais contato É, tipo, foi uma coisa aleatória Mas, beleza Eu também já Reabri a A ponta de car Já reabri o Mine Pra poder desbugar Pra quem não sabe, tipo assim Se o áudio do Mine tá bugado Você só vai lá E reabre ele Que já Já funciona, beleza? Vamos lá, galera Vamos fazer uma proteçãozinha aqui, ó Só pra Opa, 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 opa Cara Bang Ximbaracachumba, velho Caraca Os caras Os caras tão Vacilão Vacilão Vacilou Vacilou Vacilou, parça Vacilou, perdeu Então, vamos lá Vamos Vamos fazer uma proteçãozinha aqui Vem de boas Agora a gente vai esperar o tempo do meio, né? Cara Eu ainda vou fazer, tipo, um Skywars Ensinando as técnicas, né? Que eu tenho aqui Porque, por mais que pra algumas pessoas sejam Nossa, coisa óbvia Obviamente que você tem que fazer, né? Isso, né, Bibi? Mas tem uma galera que realmente Não manja das dicas loucas da vida, né? Aí eu quero muito fazer um vídeo Tipo, ensinando a galera As dicas aqui do MC Central E a melhor coisa pra fazer em cada mapa Eu acho que vai ficar bem legal Diga nos comentários Se vocês querem que eu faça Essa Esse vídeo, né? Que vai ficar bem legal Só que eu não posso morrer aqui, né, parça? Não posso morrer aqui Porque senão não vai ser um treco muito Muito divertido Morrer isso aqui Não vai ser muito legal Caraca, velho Tão me Nossa, velho Tão me Focando demais Essa partida aqui tá osso Caraca, velho Já Já vamos tomar Massazinha Porque tá complicado Caraca Tão me focando muito, galera Muito, 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 muito A galera tá, tipo Focando demais Nossa Senhora Calma, gente Eu sou só uma querida Menina linda Do coração de todos vocês Calma, beleza Deixa eu já matar isso aqui Caraca, parece que tá todo mundo de time Contra mim Caraca, velho Que horrível Beleza, já foi um dois aqui Agora vai o terceiro ali, ó Bang Bang Pera Agora Essas flechadas Essas últimas flechadas a gente dá aqui, ó E aí a gente desce aqui, ó Beleza E já dá os últimos hits aqui Caraca, velho Tá todo mundo me focando Não é possível Não é possível Tá todo mundo me focando Olha isso, galera Vamos pegar aqui por baixo Que é sempre melhor Pegar por baixo Porque combo a pessoa não consegue ter reação, tá ligado? Beleza Vamos aqui Opa Putz, perdi combo Perdi combo Perdi combo Beleza, GG Essa daqui foi GG Essa daqui, mano Foi muito GG Na moral Foi bem GG Então vamos pra próxima partida Tem dia que eu tô mega boa E tem dia que eu tô uma caquinha Eu odeio os dias que eu tô com caquinha Porque eu falo, meu Justo hoje que eu preciso gravar Eu tô uma caquinha E hoje é o dia que, tipo assim Eu tô livre Então eu tô já adiantando o vídeo E... Não é nóis Vocês estão entendendo, né? Nóis Vamos pra próxima partida Porque, cara Eu tô muito GG Tá muito GG Beleza, galera Entrei no mapa Station Vamos ver se eu consigo ganhar nesse mapa Porque eu não me dou muito bem com esse mapa, não Mas... O mapa Arden Island Pra mim é o meu favorito Praticamente todas as vezes que eu jogo nele eu ganho Porque, não sei Eu... Eu não sei Às vezes eu... Às vezes eu tenho... Eu sei a hora que eu tenho que, tipo, fugir Ou não lá no mapa Arden Island, né? E aqui, tipo, nesses mapas, assim Eu não... Meio que, tipo, não tem opção É ou você vai pvp ou você morre E se não deu certo Você não dá pra se recuar, tá ligado? É ou morre ou morre Vamos fazer o seguinte, então, galera Vamos vir nessa ilha aqui, ó Porque o cara... Ele já fez uma ponte lá pro meio E a gente vai ter ainda 20 segundos Um pouquinho menos de 20 segundos De melhoria, tipo... A mais do que a galera normal Pronto, a gente tem 10 segundos a mais agora Ó lá Chegamos já Só daqui 7 segundos a galera vai poder vir aqui pro meio Então a gente conseguiu dar uma... Dar uma adiantada muito boa Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui Que ele já... Ai, meu Deus Deu um hit nele Boa, caiu Agora só completa aqui, ó Completa comum Boa Pra quem entendeu a piadinha no posto Completa comum Entendeu? Suave Vamos... Meu Deus, tem um cara aqui embaixo Aqui em cima, no caso Caraca, ele tá muito forte Ele tá muito forte Quer dizer, não sei Só que eu tô fraca Olha quanto que eu tô de vida, velho Ah, não Eu não gastei enderprun não Ah, ferrou, galera Ferrou, ferrou, ferrou Ah, não É VIP Putz, ferrou Agora ferrou Ferrou Bahia Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Bahia Caraca, não tem uma maçã, velho Não tem nada pra gente, galera Vamos subir aqui rapidão Beleza, 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 beleza Sobe, sobe, sobe Beleza, subi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos ficar aqui em cima agora, galera Porque a galera tá Tá moscando lá embaixo Enquanto eu pego os itens Já tô full Dima Só que eu tô sem maçã, velho E sem maçã É sinal de morte na certeza Na certeza, tá ligado? E ainda eu com pouca vida Do jeito que eu tô Né? Deixa eu ver se esse tem maçã Ah, não queria ter derrubado ele Eu queria Queria ver se ele tinha maçã E tal Opa, aquele cara tá Ficando full Dima, velho Vamos Não, não, não É explosivo, é explosivo É explosivo, é o VIP Maldito, velho Eu odeio o VIP Odeio, quer dizer VIP que Deve fazer por mim Porque eu sou VIP aqui Vamos lá, vamos lá Vamos Vamos descer aqui Pera Deixa eu ver Deixa eu saber onde que eu vou, galera Tem que fazer todas as técnicas Não pode de qualquer jeito Porque senão Só se ferra, tá ligado? Tem que ir na manha Tem que ir na manha Calma Deixa eu descer aqui Beleza Oi, parça E aí, amigo Calma, calma Foca em mim não Ah, não Acabou o meu teste Agora ferrou, né, parça Agora ferrou Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Agora ferrou Agora ferrou Ferrou muito Na água eu sou uma caca Quer dizer, como todo mundo, né? Não tem como não ser caca na água Beleza, beleza Foca, foca, foca Combo, combo, combo Combo, combo, combo Ah, não, não, não Ele tá combando Ele tá combando Ele tá combando Beleza, beleza, beleza Calma, calma, calma Tem GG, velho Caraca, o moleque tinha Uma maçã Foi, tipo, a sorte Do caramba, velho Se eu não tivesse essa maçã Que ia capaz de eu morrer depois Tá ligado? Meio complicado Cara, eu quero parar de falar Mano, velho Tá ligado Tal Porque não é legal Não é legal Ficar falando essas coisas É feio, tá ligado Uma menina É feio pra uma menina Nós, assim, tipo Nós Meu Deus Eu quero parar de falar Não tem problema De falar, tá ligado Só que eu falo demais Eu falo demais E eu não posso Ficar falando, tá ligado Ó, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Vamos pra lá, ó Vamos pra aquela ilha ali O que vocês acham? Não, não quero a opinião de vocês Já fui Brincadeira, brincadeira, galera Mas Vamos aqui Já matar esse cara Ele é bom, Pepe Opa, tinha maçãzinha Boa, cara Você tá ligado Que você foi a salvação, né Ainda bem que eu escolhi Vim pra cá Antes de ir pra lá Porque provavelmente Eu ia me ferrar muito Caraca, ganhei Nossa, mano Tá easy demais Isso aqui Gente Pera aí Deixa eu até Né Porque hoje tá Caraca, velho Eu não perdi nenhuma Até agora Então vamos pra próxima Fazer o que? Vamos pra próxima Ok, galera Entrei aqui no mapa Mario Land E caraca A gente veio mega bem Mega bem mesmo Pena que não veio maçã E tipo, maçã é bem Bem necessário Nesse mapa Mas O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui Pro meu parceiro do lado Por quê? Porque Eu vou ver se ele tiver maçã Se ele tiver maçã Vai ser bem GG Deixa eu fazer Uma proteçãozinha assim Dos lados Porque eu não quero morrer Tão easy Né, velho Não quero morrer tão Opa Opa, parceiro Opa, parceiro Não foi dessa vez Opa, tem inscrito, velho Tem inscrito Oi, inscritos Tudo bem? Nós Vocês estão aparecendo no vídeo Ei, tem coisa melhor Eu nunca fui de tirar print Tá ligado? Print pra mim Tipo, não significa nada Qualquer coisa Você pode entrar em um Um servidor aleatório Fazer o mapa do Do Da MC Central Mandar seu amigo Entrar com conta pirata Do seu youtuber favorito E pronto Você tem print Tá ligado? Eu acho Eu acho que é muito mais legal Aparecer em vídeo Óbvio que é muito mais legal Aparecer em vídeo, né? Putz grila, galera Putz grila Ui, já pode ir pro meio Caraca, já pode ir pro meio Eu perdi o meio Perdi o meio, galera Calma, calma, calma Fica de boa, fica de boa Calma Olha só, galera Ferrou, por quê? Porque o meio tá cheio E eu tô sem maçã Eu tô sem nada Então eu vou ter que vir aqui, ó Nossa, GG GG, velho Caraca, galera Eu sou muito sortuda Na moral Não tem como Comigo não tem como, não É, sorte é o meu segundo nome, velho Brincadeira Mas Opa Ai, o cara tá bugado Sai daqui, sai daqui Sai daqui Porque gente bugada Não é comigo, não Gente bugada Não é comigo, não Nossa Já conseguimos Full Dima aqui GG Vamos entrar aqui, ó Porque vai que o cara Desbulgou, né? Vai saber Aqui, ó Desbulgou, beleza Ah, ele é inscrito É inscrito Eu fico assim, velho Assim pra matar inscrito Opa, opa Não, é inscrito, velho Pediu print Tá me matando Você tá de brinques Tá de brinques Ah, não, não, não Ah, não, velho Ah, não, velho Nossa, o que foi isso? Caraca Nossa Eu mitei demais, velho Quase que eu caí pra fora E perdi um dano de queda do caramba Caraca, galera Com certeza hoje é meu dia Ai, meu Deus Para, para, para Não, você tá de brincadeira Que eu morri assim Eu sou muito sorduda Caraca, velho Tá de brincadeira Que eu morri assim Mas tudo bem Vamos pra próxima partida A última do vídeo Beleza, galera Eu entrei aqui no mapa Sweetlands Que é um mapa Que eu nunca jogo, tá ligado? Eu não gosto muito Porque Eu acho que o meio É a parte mais legal Do Do jogo em si Tipo, é Que você se mata Para pegar as coisas no meio Caraca Eu tô com soluço aqui, velho Meu Deus Você se mata Para pegar as coisas no meio Tá ligado? E nesse mapa Não tem o meio Então eu não acho muito legal Mas vamos jogar, né? Vamos jogar Para dizer que eu só Não só jogo naqueles mapas, né? Caraca Foi sem querer que eu encantei Mas tudo bem, né? Vamos encantar aqui Essas coisas Ok Projeto Putz, velho Putz, velho Só encantei mal Só encantei mal Meu set tá uma caquinha Mas só para dizer Que a gente tá encantado, né? Só para dizer Que a gente tá encantado Opa, enquanto você encanta Eu vou te matando, cara Enquanto você encanta Eu vou te matando Caraca Deu uma lagada extrema agora, né? Beleza Ai, ai, ai Ele botou sete Droga, velho Ele botou sete Mas tudo bem Vamos Vamos nele, né? Vamos nele primeiro Porque ele tá com vida curta Vida longa e próspera Aqui, ó Já matamos Com um hit Só foi Aqui, ok Vamos então para o próximo Que ele tá ali Ok Aqui, desse jeito aqui, ó Bonitão Tomara que ninguém me taque uma festa Senão eu vou ficar Brava Mas vamos ver O que a gente consegue fazer, galera Vamos vindo Vamos vindo Vamos vindo Vamos vindo Vamos vindo E cheguei Beleza Agora não cai mais Agora não cai mais Ok Cheguei mesmo Cheguei mesmo Cheguei mesmo Cheguei mesmo Agora vocês móis já, né, parça? Já morre Aê, beleza Ai, caiu metade dos itens Droga, velho Eu odeio quando acontece isso É muito tchato quando acontece isso Mas tudo bem Vamos lá Caraca, eu não peguei nada de bom praticamente, né? Quer dizer, as coisas que caíram Eram as melhores coisas do jogo Que droga Caraca, 12 segundos Pro Slider Brew Caraca, velho O cara brotou aqui do meu lado Caraca, eu juro Eu tô achando que eu tô usando hack Eu tô muito GG, mano Eu tô falando Eu sei Eu tô olhando pra lá Meu Deus A galera tá brotando aqui, velho A galera tá brotando aqui, velho Por que ninguém consegue me matar? Eu sei que eu sou boa Mas, gente Vamos fazer o Spurcinho, né? Brincadeira Mas Mano Tá muito fácil Tipo, na moral Eu nunca joguei um dia assim Que eu ganhasse tanto Tá ligado? Vamos matar esse daqui Ok Ok Beleza GG Isso, mano GG Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e Valeu